E deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje o homem de 28 anos que foi preso ontem à tarde depois de roubar uma casa de carnes no Jardim Santo Antônio em Rio Preto, viu? Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito estava com um outro homem em uma moto. Olha só, ele entrou no local, gente, armado com um revólver, ameaçou as vítimas e fugiu levando isso que a gente está vendo, né? Um notebook avaliado em R$ 2 mil, um aparelho celular, além de quase R$ 300 em dinheiro. Os policiais do BAEP pegaram esse criminoso durante um patrulhamento. Ele confessou que iria trocar os produtos por drogas. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes e o material foi devolvido ao dono do açougue.